Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de janeiro e a nossa recomendação para fevereiro. Falando rápido sobre o cenário externo, o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou em mais 0,25% a taxa de juros norte-americana, em um intervalo de 4,5% a 4,75% ao ano. Nossa expectativa continua sendo uma taxa que alcance o patamar de 5% a 5,25% ao ano até o final de 2023. No Brasil, também tivemos a decisão do nosso cupom sobre a taxa de juros básica e o Banco Central divulgou a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, em linha com o superado. Vale destacar que a comunicação foi mais dura do que as outras reuniões anteriores. O Banco Central mais preocupado especificamente sobre as expectativas para a inflação no longo prazo. O principal ponto a se considerar é a incerteza da sustentabilidade fiscal de longo prazo, referente às mudanças do acaboço fiscal que o mercado tem discutido ao longo dos últimos meses. O próprio comitê, pessoal, não descartou a possibilidade de manutenção dessa taxa de juros nos níveis atuais por um período prolongado, o que inclusive é um ponto que já levantamos em nossos relatórios e que temos monitorado de perto. Especificamente sobre o mercado de fundos imobiliários, o segmento tijolo foi novamente impactado em razão das incertezas macroeconômicas e políticas, bem como os desdobramentos aqui sobre o caso americanos. Considerando esses fatos, o IFIX apresentou uma queda de 1,6% em janeiro, ao passo que a nossa carteira recomendada registrou queda de 2,5%. Nas alterações na carteira, realizamos algumas mudanças. Estamos sugerindo aqui diminuir a exposição às lajes corporativas e aumentando a nossa participação nos fundos de papéis. Essa estratégia está em linha com as últimas divulgações do mercado, que é referente a um, cenário mais desafiador aqui para a inflação e juros, como mencionamos anteriormente, e dois, resultados ainda neutros para as lajes corporativas, que tiveram mais ocupações do que desocupações no quarto trimestre de 2022, então, no último trimestre do ano passado, mas a taxa de vacância de São Paulo, pessoal, subiu por conta da entrega de novos estoques na cidade. Assim, estamos recomendando aqui a saída parcial de HGR11 de 2%, BRCR11 de 2% e RCRB11 de 1,5%, ao passo que estamos aumentando aqui a posição em KNSC11 em 4% e JSR11 em 1,5%. Assim, pessoal, nossa carteira recomendada passou a ter a exposição de 61,5% nos fundos de papel e 38,5% nos fundos de tijolo. Essa carteira recomendada possui um RIVN e NIL projetado para os próximos 12 meses de 12,1% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 15%. E é isso, a gente vai ficando por aqui, não se esqueçam de baixar o relatório completo no nosso site, btgpactual.com. Lá vocês têm acesso a todo o racional de troca desses fundos e uma análise mais aprofundada dos últimos números setoriais que a gente tinha falado aqui anteriormente. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.